Toda mulher deveria ter um sabonete de enxofre, eu vou te explicar o porquê. Depois que eu descobri esse sabonete de enxofre da Granada, eu nunca mais sofri com foliculite inflamada, aquelas que doem mesmo. Ele seca toda a foliculite e previne também. A acne também é aquela espinha inflamada, principalmente as corporais. Ele seca todas as espinhas, mas é importante hidratar bem a pele porque ele dá uma ressecada. Depois que eu conheci o sabonete de enxofre, eu passei a feder menos, mesmo ele sendo de enxofre, o cheiro dele é horrível. Mas tu passa ele na axila, ele vai te ajudar a controlar o odor que você tem na subaca. Até chulé, se tu tem chulé no pé, lava o teu pé todo dia com sabonete de enxofre que tu vai sentir uma melhora. Raiz super oleosa, sabonete de enxofre também vai ajudar, mas é importante fazer uma boa hidratação depois com o creme apropriado pra raiz porque ele dá uma ressecada. Eu paguei R$8,89 num produto que vai me ajudar a prevenir e tratar foliculite, prevenir e tratar acne, aquele CC debaixo do braço, o chulé e a oleosidade excessiva do couro cabeludo e da pele também. Cara, é simplesmente maravilhoso, toda mulher tem que ter o sabonete de enxofre.